Olá! Começa agora a Agenda Cultural, um giro pela programação de Juiz de Fora. Na Galeria Convergência do Museu de Arte Murilo Mendes, tem exposição com a obra gráfica da artista Maria Lídia Magliani. A entrada é gratuita. O museu funciona de terça a sábado, das 9h às 6h da tarde, e aos domingos, das 1h às 6h. E tem convite para o lançamento do livro Brumadinho 272, no Teatro Pascoal Carlos Magno, sexta às 19h. E nessa sexta-feira, você está convidado a conhecer algumas das histórias emocionantes contadas no livro Brumadinho 272. Porque tudo que a gente viu e ouviu era muito impactante. E não podia se perder no tempo. Estarão comigo nesse bate-papo, Coronel Ângelo do Corpo de Bombeiros e os jornalistas Fernanda Vizian e Marcos Pena. O livro-reportagem traz relatos de quem viveu a Operação Brumadinho por dentro. São histórias impactantes. A partir das 19h, aguardamos a todos. Um abraço! No Cultural tem Rolê do Alquimia, na sexta-feira. A casa abre às 10h. A banda Roça Nova faz show no Beco, sexta-feira. O Beco abre às 9h30 da noite. No Jardim Botânico, tem oficina o hinduísmo através de suas escrituras, com o professor de yoga Paulo Vieira. Sábado, às 9h da manhã. Às 10h30 da manhã de sábado, tem yoga no museu, no parque do Museu Mariano Procópio. Não é necessário fazer inscrição prévia. E para quem curte circo, um convite imperdível. Alô, juiz de fora! Meu nome é Débora Lisboa, eu sou do Circo Escola, lá na Lona. E venho hoje convidar vocês para o micro festival de circo, com programações de oficinas, espetáculos, intervenções, shows. Então, para você conferir e participar, é só seguir o arroba lá na Lona, entrar em contato com a gente lá pelo link na bio, garantir o seu ingresso. Quem quiser assistir espetáculo gratuito, vai rolar no domingo no Parque Alfred, a partir das 3h, oficina aberta. E espetáculo Circo de Família, com a companhia Circunstância, diretamente de Belo Horizonte. E a gente espera vocês! A banda Muamba vai fazer o primeiro show da turnê de 25 anos de história. Sábado, no Clube Cascatinha, a partir de 6h da tarde. Zélia Duncan e Paulinho Mosca apresentam o show Um Parimpa, no Cine Teatro Central, sábado, às 9h da noite. Tem festival de rock na Praça da Estação, sábado, a partir das 4h da tarde, com as bandas In Outside, Flips e Black Pantera. E no domingo, tem banda Libertá, Powertrip, Marte Ataca e Vênice, a partir de meio-dia. O festival também terá mostra de bandas. A entrada é gratuita. O humorista Vitor Sarro apresenta a quinta série Ainda Vive, no domingo, no Teatro Solar, em duas sessões. Às 6h da tarde e às 8h da noite. E para quem ainda não conseguiu conferir a exposição Fissuras, do artista Dalton Carvalho, mais uma chance. A exposição foi prorrogada até 25 de junho, em cartaz na Galeria Ruth de Souza, do Teatro Pascual Carlos Magno. E tem convite da Funalfa para o Corredor Multicultural, que acontece de 22 a 25 de junho. A gente tem o Corredor Multicultural, que acontece do dia 22 ao dia 25 de maio, de junho, encerrando as atividades de comemoração do aniversário dos 173 anos da cidade de Juiz de Fora. Tem shows na Praça Antônio Carlos, em diversos bairros da cidade, na Praça Seu, no Dinah Rocha. Então é só seguir as redes e ir nas redes sociais da Funalfa, arroba Funalfa Cultura. Amanhã, dia 17 de junho, a gente tem a reinauguração da Praça Antônio Carlos, a partir das 16h30. A gente vai ter o show do Banga La Fumenga, que é uma banda muito bacana, um bloco de carnaval do Rio de Janeiro, que vai estar aqui fazendo a festa com a gente. Eu sou Roberto Dilley, diretor do Museu do Crédito Real. Eu estou aqui exatamente para convidar vocês a virem conhecer o museu. O museu que conta a história do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, foi o primeiro banco do estado de Minas Gerais, e conta também a história do dinheiro brasileiro. Vocês sabiam que o dinheiro brasileiro mudou nove vezes de nove? Venham conferir essa história. A entrada é gratuita. O Museu do Crédito Real funciona de segunda, quarta e sexta, de meio-dia até 17h30. O museu fica e se localiza na Avenida Getúlio Vargas, 455, no prédio esquina do Calçadão da Rua Alfons. Entrada é pelo Getúlio Vargas. Venham que vocês vão gostar. Será um prazer receber vocês. Agenda Cultural fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana.